Fala pessoal, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esse programa chamado OBS Studio que você pode estar gravando a sua tela do seu computador junto com a webcam. Nesse momento eu não estou mostrando aqui a minha webcam porque eu vou mostrar pra vocês como vocês podem configurar e assim estar demonstrando. Bom, primeiramente eu vou mostrar pra vocês algumas configurações no qual você tem que fazer, tá? Você vai ter que nesse campo aqui, configurações, você vai ter essa coluna junto com essas abas, tá? O que você vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens. Aqui é a imagem das configurações que você vai ter que fazer, tá? Essa primeira imagem seria aqui. Aí depois você pode copiar essas configurações, tá? Em áudio, em saída do vídeo, lembrando que você tem que selecionar em gravação e você configurar dessa forma aqui. Depois vai ter em vídeo, tá? Que você deixa as configurações conforme a sua tela. Normalmente o meu é 1920, o seu provavelmente deve ser 1080 por 720, alguma coisa assim. E depois, essa parte aqui de propriedades, você vai ter que clicar nesse campo aqui, ó. Por aqui, se não me engano, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês certinho. Bom, eu acho que é só isso daqui mesmo pra configurar o seu programa. Bom, vamos aqui, beleza? Bom, agora, você entrando aqui no programa, lembra aquele campo lá que eu mostrei pra vocês? Como vocês podem estar configurando? Na verdade, é aqui, ó. Você clica no botão direito, propriedades de áudio e avançadas. Na verdade, não é ali. Não é nesse campo, é aqui, ó. Copiei essa parte aqui, ó. Essa parte você vai gravar a parte do microfone e a parte do áudio, tá? Então, é interessante você gravar separados pra que depois você, se caso, queira juntar os dois, tranquilo, tá? Depois é só transformar ele em duplo, no caso. Mas se você não tiver problema, assim, é querer gravar áudio do computador e o áudio do microfone separados, você pode deixar os dois aqui clicados aqui, ó. Aí depois você só fecha. Tá bom. A configuração, as configurações feitas, depois de você ter que copiar toda aquela configuração que eu tirei o print pra vocês, tá? Vou deixar também esse print lá no meu blog. Eu vou criar um artigo também, colocar esses prints também, pra vocês estarem verificando. Ou vocês mesmos pausam o vídeo aí e estejam copiando as configurações no seu computador. Bom, primeira coisa, você vai ter só esse campo cena. O que você vai ter que fazer? Você clica aqui em mais. Você clica em captura de tela. Aqui, ó. Você clica aqui que ele vai aparecer esse campo aqui, tá? Você fazendo essa parte, você clica em propriedades. Opa, desculpa. Na verdade, você vai ter em configurações, na verdade. Aqui, ó. Eu tô confundindo aqui, desculpa. Tá. Não precisa fazer nada, na verdade, aqui. É bastante coisa. No começo é bem complicadinho, tá, pessoal? Pra configurar. Mas depois, depois de configurado, você vai estar já tranquilamente. Não precisa configurar novamente, porque depois ele já vai estar salvo. Pra você mostrar essa webcam, o que você vai ter que fazer? Eu tô usando esse programa pra gravar, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Se vocês estão vendo esse vídeo, foi gravado com esse programa, tá? OBS Studio. Pra você mostrar a webcam, é interessante aqui, ó. Você clica em adicionar. Deixa eu verificar aqui. Dispositivo de captura de vídeo. Você clicou aqui, ó. Ali, ó. Vai aparecer a minha webcam, tá? Bom, aqui, normalmente, não tem muito o que configurar. Dei, ok. Salvar. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí, você pode estar configurando aqui, ó. Você arrasta pra cá. Dá uma diminuída, se você quiser. Tá. Ou aumentada. Que a configuração vai estar tranquila. Normalmente, eu deixo aqui, assim, desse tamanho. Ou, às vezes, dependendo do slide que eu estou mostrando. É desse tamanho, tá? Bom, você configurou o seu gravador gratuitamente, OBS Studio. Essa aqui foi uma configuração básica mesmo. Muito fácil, tá? Se você quiser, reveja, reveja esse vídeo. Pra você estar configurando a sua captura de tela, tá? O seu programa de captura de tela. Eu vou deixar todas as configurações aqui na descrição. Deixarei o blog, o artigo que eu vou fazer no blog também. Eu vou deixar o link pra você fazer o download desse programa. Não é muito pesado. E, também, claro, os print screens, né? As capturas de tela que eu fiz das configurações. Vai estar também lá no meu blog. Se você queira ver a imagem em si. Mas, se você quiser, você pode pausar esse vídeo. Quando você estiver assistindo, copia as configurações. E vai fazendo ao mesmo tempo e acompanhando eu no vídeo, tá? É muito fácil pra vocês. Bom, o blog, eu não sei se vai estar disponível agora. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Mas, vou estar fazendo futuramente esse artigo, né? Desse programa de captura de tela. Pra que você possa estar, também, configurando e utilizando. Normalmente, eu utilizo o Camtasia também. Mas, também, eu vou começar a utilizar esse programa. Por quê? O Camtasia é pago. Um dia ele vai expirar, né? Na verdade, sim. Quem comprou vai ter acesso vitalício da parte da versão que ele comprou. Só que, depois, se ele quiser atualização ou outras funções mais, ele tem que pagar mais. Mas, assim, o seguinte. Não precisa ter o Camtasia. Se você tem esse programa, pessoal. Olha. Não tem o porquê você ficar comprando programas, tá? Você pode comprar esse programa. Pra você editar vídeos, eu vou fazer um outro vídeo, também, de um editor de vídeo. Pra que você possa usar gratuitamente. Então, é muito fácil você estar fazendo esse tipo de gravações. E trabalhando de uma forma online, de uma forma gratuita. No vídeo passado, eu coloquei, também, uma outra ferramenta do Google Apresentação. Apresentação do Google. Que você pode fazer slides, apresentações. E, assim, você gravar a tela do seu computador, junto com esse programa. Que é captura de tela. Você pega, faz a maximização daquele slide. Se você não viu esse vídeo, veja o vídeo anterior. Pra que você possa estar fazendo essa apresentação e gravando a tela do seu computador. Se você, até mesmo, quiser colocar aqui a sua tela aqui no cantinho, também. Pode colocar, né? Que seria bem legal ficar bem profissional também. O pessoal gosta de ver você falando aí, também. Né? No cantinho. E, assim, você faz as suas vendas. Se você não queira aparecer no vídeo, é outra coisa. Mas, se você queira aparecer no vídeo. Coloque essa configuração aqui, ó. Lembrando, vai aqui no mais. Colocar dispositivo de captura de vídeo. E, assim, você vai acrescentar a sua webcam, tá? Bom, essa configuração. Esse tipo de programa que você tem que utilizar. E essas configurações. É muito fácil. Qualquer um pode fazer. Na verdade, qualquer um mesmo, sabe? Porque muitas pessoas pensam que trabalhar online tem que ter muitas ferramentas caras. Pra você estar trabalhando. E você estar utilizando câmeras caras. Não, pessoal. Ó, na verdade, essa webcam. Eu comprei conforme eu fui ganhando dinheiro com marketing digital, tá? Esse daqui é fruto. Tudo isso aqui é fruto do marketing digital. Esse microfone também eu comprei fruto do marketing digital. Na verdade, tudo. Até a tela aqui que eu tô assistindo. Tô vendo aqui, né? Na verdade, na gravação. Eu comprei também um monitor. É tudo fonte do meu marketing digital. Então, assim. Com o tempo, você vai comprando as coisas. Você vai melhorando. Eu digo assim, um bom empreendedor, ele vai melhorando a sua empresa, tá? Você vai melhorando a qualidade do vídeo. Você vai melhorando as ferramentas que você vai utilizando. Então, assim. Pra quem queira construir um negócio online e não queira gastar dinheiro com isso. Infelizmente, está fadado à falência, sabe? Porque você não vai melhorar. Não que seja impossível você empreender sem investir no seu negócio. Mas, pra quem que é empreendedor, pessoal. Tem que estar investindo, sim, no seu negócio. Porque isso mostra profissionalismo. Esses dias mesmo, eu estava falando com uma pessoa que queria comprar um blog. Não sabia se comprava ou não. Ou fazia somente trabalhos com ferramentas gratuitas. Eu falei assim, não. Compre o blog, sim. Tenha o seu blog pra que você possa postar artigos. E mostre profissionalismo no seu trabalho, tá? Então, é dessa forma que você vai mostrar pra sua audiência que você é um profissional na área. E que você tenha o seu domínio próprio. Pra que você possa mostrar artigos, vídeos e dentre outras coisas, tá ok? Bom, esse aqui foi um vídeo bem básico mesmo. Parece que no começo é um pouco complicado mexer nesse software. Eu aprendi vendo algumas configurações aí na internet, em vídeos. E eu acabei aprendendo sozinho. E eu já decorei como configurar esse software, esse programa, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô com uma sequência aqui, gravando vídeos aí pra poder mostrar ferramentas pra você. E também pra que eu possa criar o artigo, possa criar o curso que eu estou fazendo gratuitamente pra vocês. É um curso muito legal. Que vai mostrar como vocês terem resultados com o marketing digital. Como você constrói a sua estrutura do zero mesmo. É o que eu faço. É o que dá certo. E que eu quero que vocês copiem também a minha metodologia que dá muito certo. Eu já gerei mais de 4 mil reais em um mês. E, claro, durante muitos meses aí eu já gerei mais de 20 e poucos mil reais. Há pouco tempo que eu trabalho com o marketing digital, tá? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, também se inscreva no canal, pessoal. Não deixe de se inscrever. E assim vocês podem estar acompanhando os meus vídeos aqui no meu canal. Lembrando, tique o sininho cinza ao lado pra que você possa receber as notificações. E se você gostou desse vídeo, mete o like aí embaixo também pra estar ajudando a nossa comunidade. Assim eu vou saber se você gostou desse vídeo. E eu estarei fazendo mais vídeos como esse de ferramentas boas como essa, gratuitas, que você pode utilizar no seu negócio online. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Muita Suda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.